Léo Santana foi a atração do evento Amor em Roma, realizado em Belém, no estado do Pará. Confira agora os melhores momentos. Amor em Roma, realizado em Belém. 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 Eu já perdi as rodas de quantas vezes é uma coisa que tem com Amor e Roma. Me sinto em casa literalmente. Esse é o lado do trio, tá? O meu avô é pro outro lado aqui. Olha o que te mostra esse lado. O que tá longe? Aqui na frente, olha a tela lá. E quando eu te amarei pela primeira vez no estado do Pará. A música não se embrava quando eu passei o tempo de São Paulo. Eu quero saber se o povo daqui começa. Vamos, gente. Um, dois, um. E meu avô não se vá. Fica aqui no meu lojão. Trai o povo e apaixonar. O meu avô não se vá. Fica aqui no meu lojão. Trai o povo e apaixonar. O mundo meu lojão. Mais uma vez, mais uma vez, vai. E meu avô não se vá. Fica aqui no meu lojão. Trai o povo e apaixonar. O mundo meu lojão. Fica aqui no meu lojão. No meu lojão. Eu quero paixonar. Embraive é fulo e a paz. Meu avô não se vão. Meu avô não se vá. Sou uma misiona. Gratidão é uma palavra, povo do Pará. Gratidão, gratidão, gratidão. E Deus abençoe e calma vocês grandiosamente. Muito obrigado. Essa é mais uma do ginásio. E Deus abençoe e calma vocês grandiosamente. E vem jogando, vem pesquisando. Comigo é fora do normal, tô na zona de perigo. Bebês na minha nuca, essa bebê provoca a puta, pega a pulsa. Vem pesquisando, tô mostrando. Vem, ela me pede, vai, não para não, meu bem. E vem, vem, vem jogando de lá. Vem, vem jogando. Música Foi minagem, foi minagem, foi putaria Todo mundo chapa, todo mundo no dia Foi minagem, foi putaria Foi minagem Juno C10, grava aí, ó Tô só de casa, só de boa, posturado e calma Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabeta balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demore, respeita a mina Vou refrescar tua mente que o não é não Resenhar na favela é sempre suave Tem bebida, a vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando O coro tá comendo Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão É mais uma feio Vai no chão, vai no chão, vai Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão Que putaria É mais uma feio Vai no chão, bebê, vai no chão, bebê, vai no chão, bebê, vai no chão, bebê, vai no chão, bebê. Não para não, mano na cabeça, desce, 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 desce. Seu sumo de cipau, foi Deus que me criou assim. Eu sou amor, nem o meu poder, é que eu te amo e não posso ser seu salmo. Será que sou todo é medo De você me procurar Joga tudo em cima, joga tudo em cima, menino É quem eu ainda sou É quem eu ainda sou Aquele assunto é delicado Eu acho que tu me superou Quem não me superou foi o seu namorado Se ele não se garante, eu não sou culpado Vai, amor, vai comigo Ela vai, ela vai, ela vai Onde canta, balança, balança A Santinha perdeu o juiz Agora o mais importante de tudo isso Quem tá rico de saúde pula Quem tá rico de saúde pula Pula Com a garrafa de uísque na Santinha Com a garrafa de tequila Santinha Já acabou a bebê da Santinha Bora, let's go Com a garrafa de uísque na Santinha Com a garrafa de tequila Abastece que ela desce Desce, 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 desce Beijo, menino E abastece o gol Vai, preto, vai Vai no chão, vai Vai no chão, vai Vai no chão, vai Olha isso Pra frente, pra frente, pra frente Segura a cabeça Tira a mão É o original Olha pra frente, pra frente Segura a cabeça Joga pra cima, vambora, vambora Joga pra frente, pra frente Segura Virou Jupira, virou Vambora 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 Se tu Toma 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 E pode chamar a barriga Onde vai ter gera Ô, desce, nós E Calibra ela Pode avisar pro banco Que a gente vê de novo Eu atualizei Joga tudo em cima Agora Instant Só falho na segunda Veja Do Vale Obrigado pra todo o carinho De sempre Beijo dos gigantes Amo vocês, Beleza Até dia 6 de setembro No Pai da Santinha Acabou É Legenda por Sônia Ruberti